Vaqueiro e a natureza se comunicam, se conversam, né? E nós vamos cantar pra vocês mais um pagodezinho de vaqueiro O calor da vaquejada, vocês querem aí, grita, moçada? É, maravilha! Só fomeiro? Vamos lá! Todo mundo cantando! Isso! Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor da vaquejada No calor da vaquejada, o nordeste é mais famoso Um forró, uma mulher e um sulfoneiro jeitoso Tudo isso é o processo desse amigo caloso Ô que calor, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Eu vi o Wilson Veloso resgatar nossa cultura É mulher de cangaceiro que goda dessa mistura E um vaqueiro agarrado, ô rodo e mal amachado É pura literatura Ô que calor, ô que calor, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô que calor, calor da vaquejada No calor da vaquejada Todo mundo está brincando Até mesmo a mesa mulherada Até mesmo a mulherada ficam se arrepiando Sentindo um cheiro de margem Sentindo um cheiro de margem Sentindo um cheiro de margem Vamos pesando 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 um cheiro de margem